As críticas surgem devido à reação de Cristina Ferreira quando Diana Lopes se ajoelhou aos seus pés, na gala do Big Broter. A especialista ainda compara esse momento com o de Daniel Oliveira. Susana Ariel, especialista em comportamento humano, analisou a atitude de Cristina Ferreira na última gala do Big Broter, a quando da falsa expulsão da concorrente Diana Lopes. Ao perceber que não tinha sido verdadeiramente expulsa, a jovem chorou de joelhos aos pés de Cristina Ferreira. Já a apresentadora, manteve-se de pé e com os braços atrás das costas. Reparem da diferença de atitude de dois líderes, este story e depois vejam o seguinte. Primeira situação, Diana cai aos pés de Cristina Ferreira. Está fica vários segundos a deixando a miúda humilhada aos seus pés com os braços atrás das costas. Mostrando o seu poder, começa Susana Ariel. Só muito mais tarde de lhe dar a mão para ajudar a levantar, mas jamais se baixa ao seu nível, acrescenta. Depois, a especialista em comportamento humano pede para que se veja o story seguinte, no qual surge uma imagem de Daniel Oliveira com Simona de Oliveira nos Globos de Ouro. Daniel Oliveira, ao falar com Simona, baixa-se de forma a ficar mais baixo do que ela, dando-lhe poder e demonstrando carinho e admiração, elogiou a especialista. Susana Ariel atira ainda, o verdadeiro líder não se impõe, é reconhecido. Sabe receber as pessoas em sua casa e fazê-las sentirem-se importantes, pois ele já é importante, não precisa de o tentar provar. Contudo, a especialista acredita que o gesto de Diana Lopes foi propositado, a Diana não o faz inocentemente. Ela já percebeu muito bem que esta atitude de se ajoelhar aos pés da patroa pode ser o passaporte para a final. Ponto. Para concluir, Susana Ariel elogia ainda o comportamento da concorrente. Ela soube, muito bem, jogar com o ego da Cristina Ferreira e está de parabéns. Desde então que o número de imagens suas aumentou drasticamente. Tchau. Tchau.